Não é isso, mas uma grande parte aí, se mudar o ritmo de vida, se mudar o ritmo de vida, se mudar o ritmo de vida, com certeza vai menos ao médico, então, vai! Lidar com as coisas por causa, você saber que a vida, como diz o nosso trabalho, a vida é um pedido doloroso, tem um momento de risco, assim, então, o que acontece, muitas coisas não vão poder com os nossos termos, Vai, 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 corre! Vai, vai! Aê!